Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Headboard Games. Continuamos então neste calendário adventício, seguimos então para este segundo dia e a recomendação que eu vos trago hoje é este Alegra. Ele é um jogo de cartas muito simples e também é uma das mais recentes aquisições da Mevo Games. 2 a 6 jogadores com uma duração aproximada de 30 a 40 minutos e, como eu já disse, é distribuído pela Mevo Games. Então, este é um jogo de cartas onde o vosso principal objetivo é ou limparem as cartas todas que têm na vossa área de jogo ou então, quando o jogo chega ao fim, serem um jogador cujo somatório das cartas é então o menor. O jogo termina na ronda em que um jogador tiver revelado todas as suas cartas. Eu já tenho então aqui o jogo completamente preparado para 3 jogadores e, como vocês veem, cada jogador tem então uma grelha de 4 cartas por 3 cartas, portanto, um total de 12, mas, como vocês veem, têm estas fichazinhas vermelhas e isto significa o quê? Significa que esta coluna que está sinalizada com esta ficha é então de partilha com outro jogador. Neste caso, com o jogador que está à direita. Então, esta coluna vai pertencer também a este jogador, esta coluna aqui pertence a este jogador e esta coluna aqui pertence então a este jogador. E então, como é que o jogo se desenrola? Então, a começar pelo primeiro jogador, este vai então decidir se quer retirar uma carta aqui da pilha de Viscar ou então se quer ir tirar uma carta aqui à pilha de Viscar. Vamos começar pelo mais simples. Ele retira então uma carta da pilha de Viscar, vira a carta e mostra aos restantes jogadores. Se houver algum jogador interessado nesta carta, ele vai então bater na mesa. E depois, o jogador ativo, ou seja, o jogador que virou a carta, vai decidir se quer dar esta carta a este jogador ou não. Vamos tornar as coisas um bocadinho mais simples e vamos supor que este jogador, não houve ninguém interessado nesta carta. Então, o jogador, a partir deste momento, tem duas opções. Ou integra a carta na sua área de jogo ou então descarta a carta. Quando integra então a carta na sua área de jogo, ele vai escolher então uma carta, uma das cartas que está então aqui à sua frente e vai colocar esta carta no seu lugar, vai revelar esta carta e vai colocá-la então na pilha de descarte. E depois disto, o seu turno está terminado e será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio, neste caso seria este jogador aqui. E ele novamente tem a oportunidade de vir aqui à pilha de descarte ou então à pilha de descarte. Vamos supor que ele vem aqui, ele retira então esta carta e ele agora, vamos supor que eu bati então aqui na mesa, que este jogador bati aqui na mesa. Quando o jogador bate na mesa e o jogador ativo decide dar a carta a este mesmo jogador, e este jogador vai então pegar nesta carta, vai retirar outra carta para a sua mão e vai adicionar esta carta no espaço de onde tirou a carta e guarda esta cartita na sua mão. Agora o jogador ativo vai aqui à sua área, à área de jogo do adversário, vai escolher uma carta, vai então trocar por outra carta aqui da sua área de jogo, vai descartar esta carta e vai adicioná-la então com a fase voltada para cima na sua área de jogo. E por fim, o jogador vai então colocar a carta que tinha na mão no lugar onde ficou então vazio na sua área de jogo. Atenção, que o jogador ativo retira a carta do outro jogador e pode não querer colocar na sua área de jogo. Se isso acontecer, ele descarta esta carta e vira uma carta da sua área de jogo. E depois disto, o seu turno está terminado, agora é a vez deste jogador aqui. E ele, desta forma, ele vai então retirar esta carta da pilha de biscar e vai então tirar esta carta daqui, vai colocá-la aqui, era um 1, teve azar, e vai adicioná-la então aqui. E agora voltamos então aqui à nossa vez de jogar. E vamos supor que agora a gente tira esta carta daqui, é um menos 1, a gente não tem interesse, também não há mais ninguém que queira esta carta de menos 1. Então o que é que nós fazemos quando não queremos a carta? descartamos e temos que virar então uma carta da nossa área de jogo. Vamos supor que viramos esta carta aqui. Depois disto, o nosso turno está terminado e será a vez do próximo jogador no sentido de ponteiros do relógio. E ele vai então virar uma carta. E vamos supor que, por exemplo, neste caso nós criemos esta carta aqui. Aqui, então vamos supor que ele nos dá esta carta. Nós colocamos então a carta aqui. Ficamos com esta carta na nossa mão. Ele vem aqui, retira esta carta. Põe esta carta aqui. E vai então colocar esta carta aqui. E nós adicionamos esta carta aqui à nossa área de jogo. Pronto, e o jogo funciona desta forma. Mas então como é que vocês limpam as cartas? Estão a perguntar a vocês. Então, vamos então fazer aqui um bocadinho de batota e vamos supor que em vez desta que eu ia buscar então, que era a minha vez de jogar, eu ia buscar esta carta com o número 8 e eu colocava aqui e descartava esta. Agora como vocês veem, sempre que vocês conseguem 3 em linha ou 3 em coluna, vocês vão então limpar essas cartas e vão colocá-la na pilha de descarte. Algo que é importante é que assim que vocês têm então este espaço em branco, estes espaços passam a ser ignorados. E como tal, se vocês por algum motivo tiverem, por exemplo, vamos supor este caso, tinham este caso aqui, temos este espaço aqui vazio, por exemplo, isto aqui contaria também para limpar as cartas, porque é contabilizado como se fosse 3 em linha. Outra forma que vocês têm também de limpar é através das colunas que são então comuns. Vamos supor que, olha, por acaso até é um 0. Viramos e esta carta era um 0 e como vocês veem, esta coluna é partilhada com este jogador, o que significa que este 0 contabiliza também para este jogador, o que significa que isto também possibilitaria limpar então também esta linha aqui. E basicamente é assim, quando vocês descartam, vocês colocam então aqui as cartas e é assim que vocês jogam Alegra. Por algum motivo que eu ainda estou para descobrir, os fecheiros que eu regravei nesta parte do vídeo acabaram por ficar corrompidos, eu não os consegui editar, por isso eu tenho que estar então a regravar esta parte. Mas o sumo do jogo ficou explicado, então a forma que vocês jogam é a que vocês acabaram de ver e vocês vão andar então a tentar fazer colunas com 3 cartas idênticas ou então linhas com 3 cartas idênticas e o jogo vai terminar na altura em que um jogador revele então as suas 15 cartas, ou seja, as 12 que tem à frente mais aquelas que tem na coluna partilhada ou então consiga limpar as cartas da sua área, as 12 que tem à frente e também as das colunas que são partilhadas com o adversário. Nos dois casos então o jogo irá-se terminar essa ronda e depois irá-se ser feita então a contabilização dos pontos. Como é que os jogadores obtêm então os pontos? Basicamente é somar o número das cartas que tem então na sua área do jogo, as 12 que tem à frente mais a coluna que é partilhada com outro jogador e vocês então obtêm a vossa pontuação para aquela ronda. O jogo recomenda que vocês joguem então 3 partidas e depois obtêm então um somatório final e o jogador que tiver a pontuação mais baixa ao fim das 3 rondas será então o vencedor. Algo muito importante é que se vocês revelarem então as vossas 15 cartas vocês devem garantir que são então o jogador com a pontuação ou somatório mais baixa. Porquê? Porque senão os vossos pontos vão contar a dobrar. E basicamente é assim que vocês jogam à alegra. Existem outras variantes, vocês podem explorar por vocês mesmos mas eu acho que ficou claro como é que o jogo se desenrola. Esta foi então a minha recomendação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo e já lê muito. Tchau. Tchau. Tchau.